Marcos 14, 32, diz assim E eles foram a um lugar chamado Getsemane E ele disse aos seus discípulos Ficai aqui comigo enquanto eu oro E ele tomou consigo Pedro, Tiago, João E começou a ficar aterrorizado e profundamente abatido E ele disse A minha alma está profundamente triste até a morte Ficai aqui e vigiai E indo ele um pouco mais adiante prostrou-se em terra E orou para que se possível fosse Passasse dele aquele cálice ou aquela hora E ele disse, Aba Pai, todas as coisas te são possíveis Afasta de mim este cálice Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres E chegando os encontrou dormindo e disse A Pedro, Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca E retirou-se de novo Dizendo as mesmas palavras E retornando o encontrou dormindo pela segunda vez Porque os seus olhos estavam pesados e não souberam o que lhe responder E ele volta pela terceira vez e disse Dormi agora e descansai Basta É chegada a hora E eis que o filho do homem É traído pela mão Dos pecadores Amém Quantos podem dizer amém? Amém Meus queridos irmãos Jesus é o verbo encarnado A Bíblia diz que o verbo Estava com Deus O verbo era Deus O verbo estava com Deus e o verbo se fez Carne Deus é santo Onipotente Onipresente Onisciente Deus quando criou o homem A sua imagem Conforme a sua semelhança Quando o homem caiu no jardim Deus fez uma promessa De uma restauração Deus disse que a semente da mulher A semente de quem? A semente da? Pisaria na cabeça Por que que a semente da mulher e não do homem? Porque Quem é mãe aqui? Levanta a mão O útero era seu Agora a semente não era sua A semente é do homem A semente é do homem O útero é da mulher O homem dá a semente A mulher dá o útero Isso forma a vida Quando Deus disse a semente da mulher Porque Deus já tinha Tudo preparado Pastor Daniel Que Jesus não nasceria de uma relação Entre um homem e uma mulher Quando Jesus disse a semente da mulher Deus disse Não vai ter participação do homem Eu vou colocar a semente dentro da mulher Por isso Que Jesus nasceu de uma virgem Quem colocou a semente Dentro de Maria Foi o Espírito Santo Foi ou não foi? Está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia Então Só tinha um jeito de Deus entender o homem melhor Vou te explicar Biblicamente dizendo Quando um homem sentia tentação Dor Pavor Medo Deus não conseguia entender o homem Mesmo sendo Deus Eu vou te explicar por quê Porque o estado divino Não permite ninguém sentir dor O estado divino Não permite sentir pavor O estado de Deus Não permite Deus sentir dor Nem medo Então só tinha um jeito de Deus Entender melhor o homem Como? Sendo homem Então eu disse Para me entender o homem melhor Eu vou ser homem E o filho de Deus Nasce de uma mulher Isaías profetiza sobre ele Mais de setecentos anos Antes do seu nascimento Dizendo Olha Quem creu em nossa pregação? E a quem E a quem foi estendido o braço do Senhor? Ele subiu Como raiz de uma terra seca Ele não tinha parecer E nem tinha formosura E era como um de quem os homens Escondiam o rosto Era homem de trabalhos Era homem de dores Aí vai dizendo O que Jesus fez Ele levou sobre si As nossas dores Ele foi Chamado de aflito De Deus E oprimido Mas foi pelas suas pisaduras Que nós fomos Então Jesus nasce Os irmãos Vai em Nazaré Lê o livro E senta na cadeira De Moisés Ele diz Esse aí não é filho de José Por quê? Porque ninguém conhecia Jesus Como filho de Deus Jesus quando foi batizado Por João Batista No Jordão João Batista Disse assim Olha Cumpriu o que eu venho Pregando para vocês Eu vinha dizendo para vocês Que viria um mais poderoso Que eu Ele vos batizaria Com o Espírito Santo E com fogo Esse eu não sou digno De desatar a sandália De seus pés Quando Jesus vem Para ser batizado João anuncia E dizeis aí O Cordeiro de Deus Que tira O pecado Do mundo Jesus morava em Nazaré Onde Jesus morava? Nazaré Jesus não volta para casa Pastor Juliano Jesus vai para as terras De Zebulon e Naftali Jesus vai para as regiões De Cafarnaum Jesus em vez de ir para Nazaré Vai para Cafarnaum E lá em Cafarnaum Jesus começa seu ministério De milagres Registrado o primeiro milagre De Jesus em Caná E Jesus começa a operação De milagres e prodígios Em Cafarnaum Por isso que a multidão Passou a seguir Porque não existe Uma multidão Que não siga milagre Isso sempre foi comum Desde a época de Cristo Da época dos profetas E a multidão Passou a seguir Jesus Por quê? Porque a Bíblia diz Que ele andava Por todas as partes Esta era a obra de Jesus O que Jesus fazia, pastor? Ele andava Por todas as partes Fazendo o bem a todos Curando os enfermos Repreendendo os demônios E libertando os oprimidos Do diabo Essas eram as obras de Jesus E onde Jesus passava O que Jesus fazia? O que nós lemos no Evangelho? Nos Evangelhos Jesus ressuscitava mortos Purificava leprosos Curava enfermos Ensinava a palavra do reino Jesus libertava pessoas De espíritos manifestos E de espíritos escondidos Como na mulher encurvada Jesus curou coxo Cego Manco Homem da mão recicada Jesus fez uma série De milagres Que seria impossível Registrar todos Ficou registrado O necessário Mas certo é Que depois de andar Fazendo tantos milagres Jesus precisava concluir A sua obra maior A sua obra Para a qual ele veio Jesus veio para que? Jesus nasceu para morrer Jesus nasceu para ir para a cruz Jesus veio para ir para a cruz Jesus veio para nos salvar A maior obra de Cristo Não foi ressuscitar os mortos Não foi curar os enfermos Isso ele faz até hoje Isso ele faz até hoje Jesus cura ou não cura? Eu assisti agora A última cruzada do pastor Rene de Bonk Na África Antes da sua morte As cruzadas dele reunia Um milhão de pessoas Por culto E sabe o que acontecia lá? É tão comum Ressuscitar um morto Que o morto ressuscitava Ficava no culto E eles jogavam o caixão fora Você nunca viu Mas isso está acontecendo No mundo até hoje Os cegos estão vendo Quando o João Batista Teve uma dúvida Pastor Daniel Ele disse Olha vai lá e pergunta para ele Se ele é o Cristo mesmo Ou se nós haveremos De esperar outro Cristo Jesus manda uma resposta Para João e diz Os cegos veem Os mudos falam Os surdos ouvem Os coxos andam Os leprosos são purificados Os mortos ressuscitam Aos pobres é anunciada A palavra do reino E diga para João Que bem-aventurado Aquele que não se escandalizar em mim E Jesus andou três anos Fazendo milagres constantes Ensinando a palavra do reino Anunciando o reino de Deus Então a obra de Jesus Primeiro Ele fez o bem a todos Jesus nunca fez mal a ninguém Jesus curou os enfermos Nunca colocou uma enfermidade em ninguém Jesus nunca colocou um espírito em alguém Só tirava Os espíritos ruins Jesus só expulsava A obra de Jesus era maravilhosa Mas Jesus Era homem Jesus era? Só quem está me ouvindo Jesus era? Pastor? Jesus era homem? Era Os hebreus escrevem dizendo Nós não temos um sumo sacerdote Que não se possa compadecer das nossas fraquezas Porque assim como nós É homem Jesus Cristo O homem Você vai ler muitas vezes na Bíblia Jesus nasceu de uma mulher E era homem de dores de trabalho Nós não podemos esconder a identidade Humana de Jesus E hoje Nesta noite O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração Para falar sobre isso Sobre uma obra que Jesus fez Como homem Para nos mostrar que é possível Como homens Também fazer Jesus foi até um lugar Chamado Getsêmani Era um jardim Jesus levou Três dos seus amigos Porque aquele dia Pastora Juliana Era um dia que Jesus ia revelar Um lado que ele nunca tinha revelado para ninguém Jesus era o herói dos seus discípulos Quando o pão acabava Quando não tinha nada para comer Com uma multidão de 15 mil pessoas Na frente de Cristo André trazia 5 pães e 2 peixes Propositalmente Dizia assim Olha aqui Senhor Só tem 5 pães e 2 peixes Mas o que é isso para tanta gente? Porque ele já sabia Que Jesus operava a Bíblia Jesus disse Me deu pão, me deu peixe Levantava, dava graça Uma multidão de 15 mil pessoas Comia de 5 pães De 2 peixinhos E sobrava 12 cestos cheios Está lá um demônio No corpo de um homem Dizendo eu não saio Vou matar esse homem O homem está morando dentro do sepulcro Dentro do cemitério Jesus disse assim Vamos lá A família A sociedade Ninguém libertou o homem Jesus foi lá e libertou Quando tinha um problema insolúvel Os discípulos diziam assim Traga para o nosso mestre Os irmãos lembram do lunático? O lunático e os discípulos disseram Sai demônio, demônio Sai não Sai espírito Sai de jeito nenhum Então vamos levar para o nosso mestre Chegou lá Jesus Homens de pouca fé Traz ele para mim Está vendo? Com o nosso mestre sai O nosso mestre é poderoso Jesus sempre foi o herói dos discípulos Esse Jesus que andou com os discípulos Meus irmãos Durante 3 anos Ele se revelou de forma tão profunda Para os discípulos Que a maioria dos discípulos Tendo uma vida de pescadores Ou sendo de aldeia de pescadores Eles sabiam Que a coisa mais terrível E mais forte que existia Não era a fúria de uma enfermidade Nem de um demônio Era a fúria do mar E o dia que eles pegaram A maior tempestade da vida Jesus estava no barco E a Bíblia diz que Jesus levantou E falou para o mar assim Se cala Jesus falou para o vento Te aquieta agora O vento cessou O mar calou Se fez uma grande bonança Os discípulos se reuniram No cantinho do barco E começaram a perguntar Um para os outros Mas quem é esse? Até o vento Até o vento E o mar Lhe obedece Quando ele manda Porque ele manda no mar Ele manda no vento Ele manda nos demônios Nas enfermidades Você acredita nisso? Diga glória a Deus Só que Jesus Pastor Daniel Precisava deixar registrado A passagem do Getseman Jesus não pediu Para tirar isso dos evangelhos Jesus não pediu Para esconder O que ele passou lá E quando ele foi para lá Ele só levou Três amigos Porque o restante Não tinha estrutura Para ver ele naquela situação A Bíblia vai dizer No versículo De número Trinta e dois E foram a um lugar Chamado Getsemane E disse aos discípulos Ficai Aqui Comigo Vocês podem repetir Essa frase? Vamos lá de novo? Ficai Dá para acreditar Irmãos Que Jesus Estava com medo De ficar sozinho Jesus fez um pedido Jesus tem medo Jesus tinha medo De demônio? De vento? De mar? Não Esse dia Jesus disse Eu vou mostrar para vocês Uma obra de um homem Eu sou Deus Mas também sou homem E como homem Eu vou passar por isso Jesus disse Ficai aqui Comigo Porque Jesus sabe O quanto que a solidão dói Eu acho que não existe Uma sensação pior Na vida de alguém Do que dizer Eu estou Sozinho Não tem ninguém comigo Jesus chama Seus três melhores amigos Seus três discípulos Que andavam com ele E só entrava Esses três discípulos Entravam com Jesus Em lugar que os outros Três não entravam Jesus estava nos ensinando Que no momento Mais difícil da vida Você não pode deixar Alguém sozinho Mesmo quando você Vesse alguém Como um herói Talvez você pense Ah Minha mãe não precisa disso Minha mãe é forte Meu pai não precisa De eu dizer isso para ele Ele já sabe Jesus fez um pedido Eu quero que você Fique aqui comigo Eu não quero que vocês Resolvam o meu problema Vocês não tem poder Para resolver o meu problema Eu não quero que vocês Solucionem Porque Quem soluciona o problema Aqui sou eu Não é vocês Eu não estou querendo Que vocês resolvam O meu problema Eu estou querendo Que vocês Me dê a companhia De vocês Fiquei Aqui Comigo Agora escute isso E ele começou A ficar Aterrorizado Em algumas traduções Diz que ele começou A ficar com medo Com o que irmãos? Ah Tem gente Até que está com medo Em falar Mas de Jesus Pastor Que eu estou falando Ele começou a ficar Com Medo Você já imaginou Jesus com medo Porque você é crente Porque você é pastor Porque você é mulher de Deus Porque você tem fé Porque você carrega uma Bíblia Ninguém aceita você ter medo As pessoas exigem de você Coragem o tempo inteiro As pessoas olham para você Como se você fosse de pedra Como se você fosse de ferro Você não é crente? Você não vai morar no céu? Você não pode ter medo de morrer Você não vai para o céu? Medo de morrer por quê? As pessoas pressionam A nossa fé Só que Jesus sentiu medo Porque o medo é humano Em algum momento da vida Você vai sentir medo Mas no momento mais difícil da vida Deus vai preparar pessoas especiais Para estar ao seu lado Você pode glorificar a Deus por isso? No momento do medo Deus vai colocar alguém Para segurar a sua mão Paulo escreveu dizendo assim Olha Na minha primeira audiência Todos me deixaram Mas Lucas Ainda Está Comigo Deus sempre vai preparar um amigo Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora olha Olha que coisa tremenda Jesus leva os amigos Diz assim Fica comigo Os amigos de Jesus Também são homens E Jesus agora Pastor Daniel Começa a ficar aterrorizado Os discípulos Eu quero que os irmãos agora Vem para o Jé de Sêmano comigo Vamos lá no Jé de Sêmano Imagine o teu herói O que expulsa demônio Ressuscita mortos Manda o mar se acalmar Fala com o vento Fala com a zona Imagina você vendo essa cena Os discípulos olharam um para o outro E disseram Eu nunca vi Um mestre assim Você sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Vocês estão achando que é todo dia que vocês vão levantar pisando em brasa Você está achando irmão que é todo dia que você vai levantar pisando em demônio? Você está achando que é todo dia que você vai levantar falando em língua cheia? Tem dia que você vai levantar pela manhã E você vai procurar a fé Você vai procurar a coragem Você vai procurar o ânimo e não vai vê-lo Tem dia que você vai ter medo Medo que alguém morra Medo de morrer Medo que aconteça É normal Isso é do homem Os discípulos olham e dizem Eu nunca vi ele assim Jesus disse Eu vou deixar eles me ver assim Porque isso vai servir de lição para eles Eu vou ensinar para eles como se age quando a gente está assim Primeiro O Getsemane É o jardim Da oração Getsemane é o que irmão? Não, você precisa gravar isso para nunca mais esquecer O que é o Getsemane? Ah Então quando eu estou para enfrentar a morte O calvário, a cruz Quem vai me prender? Quem vai me bater? Quem vai me colocar uma coroa de espinho? Para onde eu devo ir? Eu devo ir para o jardim da oração Essa foi a obra de Jesus Jesus, eu vou ensinar para vocês Quando o negócio apertar Que a alma gritar Que o pânico chegar Que a depressão bater na porta do coração Que o medo chegar Não vá para outro lugar Senão Para o jardim Da oração Eu quero que você levante as suas mãos comigo O desespero não pode te vencer? Sentir medo é humano Agora, você não pode ser vencido pelo desespero? Você não pode ser vencido pela loucura? Você não pode ser Não, o medo pode vir Mas ele não pode te vencer Por que que o medo não venceu Jesus? Porque Jesus estava no lugar certo Por que que Jesus não foi tomado pelo desespero? Porque Jesus não estava em outro lugar Senão no jardim da oração Você poderia estar agora Agora Na frente da sua televisão Você poderia estar agora No pátio Na praça de alimentação do shopping Você poderia estar agora Fazendo qualquer outra coisa Mas alguma razão te trouxe No meio de uma pandemia No meio de um tempo difícil De um ano estranho Deus te traz para o jardim da oração Para te dizer Eu vou te dar coragem Eu vou te dar força Eu vou te dar ânimo Quem acredita que o medo vai ser vencido? O medo vai ser vencido A fé vai falar mais alto Você é gente Mas é gente de Deus Você é humano Mas é mulher de Deus Você não vai ser vencido Você vai vencer Jesus estava ensinando Para os discípulos Olha Em algum momento da vida Nós vamos sentir medo E a Bíblia diz Que ele não ficou só com medo não Ainda no versículo de número 34 Versículo 33 Além de De ele ficar aterrorizado Ele ficou Profundamente Diga comigo Profundamente Não grita Abatido Por que que a gente Vamos ser sincero comigo Por que que a gente Não aceita isso? Por que que a gente Prega só a fé da alegria? A fé da felicidade? Os irmãos já percebeu Que até quando a gente A chama alguém Para aceitar Jesus A gente chama a pessoa Para ser feliz Não é para ser salvo Vem ser feliz Vem ser É assim ou não é? Porque é inaceitável Para as pessoas Um crente Ficar profundamente Aí quando ele fica Ele se frustra Ele diz Eu sou crente Estou abatido Eu sou crente Estou triste Eu sou crente Estou com esse semblante Isso faz você Ser descrente E isso tira Deus De você O apóstolo Dos gentios Diz Posso estar abatido Mas nunca Destruído Levanta comigo As suas mãos Aos céus Pode haver Um semblante Caído Provinácia Cântio Nubrité Vassúria Pode haver Uma lágrima Nos olhos Pode haver Um coração triste Mas você Nunca estará Destruído Deus te dará Força No meio Das suas lutas E das suas batalhas Jesus disse Em algum momento Vocês ficarão Profundamente abatidos Mas sigam O meu exemplo Não saiam Do jardim Da oração Não deixem a fé Não abandonem O propósito De Deus Para a vida De vocês Se não Se a gente Não puder Ficar triste Nunca Vai chegar Um momento Que você vai dizer Então eu não sou crente Pastor Eu não sou de Deus Eu estou Profundamente abatido Aí no versículo 34 O negócio piora Aí ele começou Ficando com medo Depois ficou abatido E agora ele diz assim A minha alma Jesus disse o que? A minha Jesus está falando De uma coisa pessoal A minha alma Está triste Até A morte Até o que irmão? Não, grita Até o que? A morte Ah É outra coisa Que a gente não quer aceitar Jesus estava pensando Em tirar sua vida? Jesus estava pensando Em suicídio? Não, irmão Isso não existe Não existe Eu não aceito Nenhum tipo de sermão Que faça apologia Ao suicídio Nenhum Jó suicidou? Elia suicidou? Me mostra na Bíblia Um profeta que suicidou? Quem suicidou na Bíblia Foi Judas Suicídio não é para salvo Não, meu irmão Não venha se apoiar Em cima de sermão De algum líder religioso Dizendo É mau líder Fulano Não, negativo Você não tem o direito De tirar sua vida E vou te explicar porquê Tem gente no estado terminal do câncer Pesando 30 quilos Em cima de uma cama Fazendo radioterapia Quimioterapia E se você perguntar para ele Quer morrer Ele vai dizer não Porque a vida é uma dádiva Ele quer viver Ele quer viver tanto Que ele toma um remédio Que machuca o seu corpo Ele faz uma imodiálise Que ele sai de lá tonto Vomitando Passando mal Mas ele faz O que ele quer viver E você andando Dormindo Você quer pôr uma corda No pescoço Tirar sua vida Você não tem o direito De fazer isso Você não tem o direito De fazer isso A Bíblia diz que Deus deu a vida E só ele que tira Diga comigo A vida É um presente A vida é um presente Jesus não estava pensando No suicídio Jesus sentiu aqui Pastor Daniel O que o Elias Talvez sentiu Debaixo do zímbulo Quando ele diz A minha alma está triste Até a morte É porque vai haver Algum momento da vida Você não vai se matar Mas você vai dizer sim Ah se Jesus me levasse Jesus está doendo tanto Está tão difícil Que se o Senhor me levasse Eu agradeceria Paulo sentiu isso E diz Eu preferia estar com o Senhor Mas não chegou a minha hora Eu ainda precisarei Ficar entre vocês Jesus disse A minha alma está triste Até a morte Versículo de número 35 Repitam todos comigo E indo ele E indo ele Um pouco Mais adiante Então quando a minha alma Está triste até a morte Eu volto para trás Quando a minha alma Está triste até a morte Eu recuo Quando a minha alma Está triste até a morte Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir um pouco Mais adiante O inimigo olhou e disse assim Para mim e para você Com essa que ele está passando Ele volta para trás Jesus disse Não Ele aprendeu comigo É hora de tirar A força da fraqueza É hora de se arrastar Levante as suas mãos aos céus Alguém entrou aqui dizendo Eu não aguento mais Jesus está dizendo Se arraste Rasteja Feche os teus olhos Um momento O Espírito Santo Está te consolando É momento de ir um pouco Mais à frente É momento de prosseguir É momento de continuar É momento de ir para a frente Jesus está dizendo Não é tempo de desistir Nem de voltar atrás Não, 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 não Vá um pouco mais adiante Levante as suas mãos e diga Eu irei um pouco mais adiante Jesus te ensinou a voltar atrás? Não Jesus te ensinou a ser super homem? Não Jesus ensinou o seguinte Às vezes nós vamos sentir medo Ficaremos abatidos Ficaremos tristes Mas nós iremos Um pouco Mais adiante O que o inferno não entende É porque não desistimos É porque a Bíblia diz Que esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé E nós não somos Como aqueles Que olham para trás Por quê? Porque nós temos um alvo E nós estamos No rumo desse alvo Olhando para esse alvo Que é o autor e consumador Da nossa fé Quantos recuaram Quantos voltaram Porque não seguiram Os exemplos e as obras de Jesus Quando Jesus deixou isso registrado Jesus disse para eles o seguinte Eu vou mostrar para vocês O que um homem pode passar Mas o que vai determinar Não é o que ele está passando É a posição que ele está em Deus Um passa Pela depressão E suicida O outro passa pela depressão E ora Depende da pessoa Um está doente Crê em Deus O outro está doente Existe da vida Uma porta fecha Ele agradece Olha Deus A Bíblia diz Que Jó disse assim Deus deu E Deus Tirou Bendito seja Tem o outro Já não entende Se revolta Porque não é a situação É a pessoa A Bíblia diz Que Jesus foi Um pouco Mais Adiante Os discípulos Os três amigos Foram? Foram? Não Os três amigos Foram? Não Sabe o que Jesus ensinou? Eu vou te dar amigos Eu vou te dar irmãos Eu vou te dar pessoas Que você ama E que também te amam Mas vai ter coisas Que você vai ter que passar Sozinho Vai chegar uma hora Que você Se você olhar Para parente Para amigo Para irmão Você se revolta Porque tem coisa Que Deus não vai deixar Ninguém ir com você A pastora Deve ter passado por isso Quando o pastor Entrou para ser operado O médico Diz assim Fica aí na porta Daqui para dentro É ele Porque tem lugar Que você não pode entrar O seu filho Está lá dentro Você quer entrar O médico diz Não pode Aqui é só ele Porque tem um Tratar de Deus Que é com a gente A gente grita Coloca a culpa Nos outros Reclama Jesus disse Eu passei por isso Você vai ter que acreditar Às vezes Sozinho Tem gente aqui Que talvez Só você é crente Na tua casa Você carrega a família Nas costas Só você ora Só você congrega Só você faz campanha E você diz Ninguém me ajuda E Jesus diz Não Essa prova é sua Mas essa vitória Também será sua Essa vitória Também será sua Quando teu filho Te abraçar E dizer Obrigado mãe Se a senhora Não tivesse orado Eu não estava aqui hoje Teu esposo Vai te agradecer Obrigado por ter Esperado o tempo De Deus fazer a obra Na minha vida Você está entendendo A palavra Diga glória a Deus Levante as duas mãos E diga Eu vou um pouco Mais adiante Deus está te mandando Insistir Deus está te mandando Perseverar Deus está dizendo Para você Se ninguém quiser ir Deixa eles dormindo E vai Mas eles estão dormindo Meus melhores amigos Era para vir comigo Deixa eles dormindo Pastor ninguém quer vir Pastor Ninguém quer Vai você É um tratar de Deus Com você Versículo de número 35 Indo ele Pouco mais adiante Ele se prostrou Ele fez o que? Aqui eu estou falando De quem irmão? De quem? De Jesus Eu quero que você Olhe para mim Que eu vou chegar lá Jesus fez o que? Prostrou Você lembra que Marta e Maria Foram falar com Jesus? A Marta chegou E gritou com Jesus Ó Se o senhor Se o senhor Estivesse aqui O meu irmão Não tinha morrido Jesus olhou para ela E repreendeu ela Porque Jesus Viu que nela Não tinha fé Jesus disse Marta Se tu creres Tu verás a glória de Deus O teu irmão Há de ressuscitar É Ele vai ressuscitar No último dia Jesus disse Marta Eu sou a ressurrei Isso é a vida Quem crer em mim Ainda que esteja morto Viverá Aí vem a Maria Pastora Juliana Quando a Maria Vem Em vez da Maria Gritar com Jesus A Maria Se joga Nos pés de Jesus Abraça os pés de Jesus Diz Ah Senhor Olha a tonalidade Mudou Se o senhor Estivesse aqui Jesus repreendeu Maria Jesus perguntou Onde está o morto Me leve na sepultura Ninguém tem direito De encostar Deus No canto Ninguém tem direito De gritar com Deus Ninguém tem direito De dizer para Deus Ou o senhor faz Ou eu saio da igreja Ou o senhor faz Ou eu largo tudo É Y Se prostra Reconheça que você não pode Reconheça que você Precisa de ajuda Você entende a palavra Diga glória a Deus Jesus estava dizendo o seguinte O segredo é prostrar O segredo é se render Ele se prostrou Olha o que ele disse Ele se prostrou em terra E orou E ele disse Olha Se possível Se Olha irmão Que lição Você pode repetir Se possível Então eu vou provar Para você Não estou Dizendo que você Não deva fazer isso Porque profeticamente Você pode Eu também faço Seja sincero Quantas coisas Você decretou Determinou Profetizou E não aconteceu nada Você é sincero Eu profetizo Que o fulano morre Morreu E aí Eu determino Que a pandemia acabou Não acabou E aí Olha para o teu irmão E diga para ele assim Se possível Se possível Quando você for orar Não diga para Deus Que ele é obrigado a fazer Não Quando você orar Não diga para Deus O senhor tem que fazer Porque o senhor é Deus Ou faz ou não faz Tem uma igreja aí Que ensina assim Ensina você Obrigado com Deus Gente que nem crente é Nem nasceu de novo Nem vida com Deus Tem gritando com Deus Jogando a Bíblia no chão O senhor tem que fazer Não O senhor tem que fazer nada Se o homem reclamar De alguma coisa Que ele reclame De seus próprios pecados Diz a Bíblia Não de Deus Lembra de Abraão O anjo chegou Na terra de Abraão E diz assim Abraão Lá em Ur E diz assim Olha Sabe o seu primo Ló Sai Saindo daqui A gente vai para lá Vai meter fogo naquela cidade Vai matar todo mundo Abraão olhou e disse Ah então Deus mata O justo com o ímpio O anjo olhou no olho De Abraão E disse Longe de Deus Praticar uma injustiça Longe de Deus Praticar uma injustiça Levante a tua mão E diga comigo Se possível Não Diga mais forte Se possível Então quando Jesus Ensina a gente Jesus abre uma porta Para mim Se possível Não diga para Deus Que Deus é obrigado A fazer nada com você Não Não diga para Deus Eu tenho que fazer Porque eu sou teu servo Não Está errado isso aí Não se ora assim As misericórdias de Deus São a causa de nós Não sermos consumidos Nós não temos Moral Nós não temos moral Nós não somos anjos E nem se fosse anjo Para chegar diante de Deus O senhor tem que fazer Não O senhor não tem que fazer Levanta a mão E diga comigo de novo Se possível Quando a gente diz Se possível A gente Tem que entender Que Deus pode dizer sim Ou não Oh Jesus Cura minha mãe Se possível Se possível ele cura Sim ou não Ele pode curar ou não pode E se ele não quiser curar Morre E onde fica a sua fé Onde fica a sua fé É a mesma fé Se Deus fizer ou não fizer Se Deus abrir ou não abrir Se Deus curar ou não curar É a mesma fé Ou sua fé balança Eu pedi E Deus não ouviu Não, ele ouviu Só que não era vontade De ele fazer Vamos continuar no versículo 35 Se possível Passe de mim Que ele passasse de mim Aquela hora E ele diz Pai Todas as coisas Te são Possíveis Jesus sabia Que para Deus Era possível Agora isso aqui Irmão Isso aqui Eu como pregador Eu como pregador Pastor que estou ensinando Para vocês Eu sei o quanto é difícil Falar isso aqui Diga comigo Toda igreja Todavia Não, diga mais alto Todavia Não seja Como eu quero Agora me explica isso Se quando você vai orar Tem vontade na sua oração Você coloca as suas vontades Eu coloco as minhas vontades Na minha oração Aí eu peço Tudo o que eu quero Eu falo para Deus De todas as minhas vontades Deus eu quero isso Eu quero isso Eu quero isso Que não é proibido Pedir E no final da oração Eu digo o que? Mas não seja A minha vontade Já pegou alguém lutando Com um relacionamento Que Deus não quer O satanás está no negócio A pessoa sabe Mas ele não sai Porque a vontade dele é ficar Ele não quer saber Se Deus quer Ele não quer saber Se Deus aprova É assim ou não é? É Eu me lembro Que antes de casar Com essa santa mulher de Deus Eu fui noivo de uma moça E O andar da carruagem É que eu ia casar Com aquela moça Quando foi um dia Deus me deu uma visão E perguntou para mim Assim no sonho Você quer casar com ela? Eu falei quero Deus disse para mim Eu vou te mostrar O que vai acontecer Se você casar com ela E me mostrou Se você casar com ela Vai acontecer isso Eu acordei de manhã Fui para o culto Do culto fui para a casa dela Dei um abraço Na mãe, no pai Ajoelhando orando Disse eu não sou mais seu noivo Por quê? Deus não quer que eu case com você Mas você não gosta de mim? Gosto Mas por que você não vai casar com mim? Porque Deus não quer Eu gosto de você Eu quero Mas Deus não quer E a vontade de Deus É melhor do que a minha A vontade de Deus Ela é perfeita Ele é agradável Alguns de vocês estão sofrendo Porque você não aceita A vontade de Deus Deus não quer você Num lugar Você insiste Deus não quer você Você insiste Eu quero Jesus nos ensinou Não seja feita a minha vontade Mas a tua Os irmãos já percebeu Quando tem um doente Na família Quase morrendo O veinho tem lá 100 anos de idade Não, Jesus Não deixa morrer não 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 E o veinho sofrendo Injeção Tira sangue Põe sangue O dia que a família Diz assim Faça a tua vontade No outro dia Jesus leva Porque Deus quer fazer A vontade dele E a gente não quer Deus quer te tirar De alguns embaraços Deus quer te tirar De algumas situações Mas ele quer que você Aceite a vontade dele Você aceita a vontade de Deus? Você aceita ou não aceita? Então levanta as suas mãos Diga Deus Eu aceito A sua vontade A vontade de Jesus Era que Deus passasse Dele o cálice Sim ou não? Deus passou? Não Não passou Jesus Eu te agradeço Porque o Senhor me ouve Naquele dia Deus ouviu Mas não atendeu A ponto de Jesus Gritar na cruz Eli, Eli Labassa Bactane Deus meu Deus meu Por que? Me desamparaste Deus disse Eu não posso te livrar Desse cálice Não posso Tem coisas Que Deus vai deixar A gente passar Mas sabe o que Jesus Está dizendo? Jesus está dizendo Que o sofrimento Do Gé de Sêmane Não me faz fugir Do Calvário O sofrimento Do Gé de Sêmane Não me faz Deixar a minha cruz Quem está me ouvindo Diz amém Amém Olha irmãos Eu tenho 23 anos De fé Já tive altos e baixos Na minha vida Mas eu nunca Aceitei Alguém dizer Para mim Eu não estou na igreja Por causa da fulana Eu não estou na igreja Porque não gostam de mim Eu não estou na igreja Porque a igreja não presta Eu não estou na igreja Isso não existe Isso não existe Você é uma pessoa Que não foi convertida Uma pessoa Que não tem Jesus Como padrão de vida Uma vez Que você se converte A Cristo E o seu coração Está dominado Controlado Pelo Espírito Santo Pode pisar Na tua garganta Meu irmão Pode colocar A tua língua Para fora Pode tirar o centro Não vai adiantar Ninguém te separa Ninguém te arranca De Deus É uma decisão Jesus estava sofrendo No Getsemane Mas não correu Do Calvário Ele sabia Que depois do Getsemane Ele ia para a cruz E aí eu fui descobrir Que só não aguenta a cruz Quem não passa Pelo Getsemane Quem são os crentes Que não suportam a cruz Os 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 que não suportam a tristeza Os que não suportam a pavor Os que não sabem Um pouco mais adiante Os que não conseguem andar Que tem que estar Carregado no colo O tempo todo Ele não aguenta a cruz Uma hora ele deixa Mas a Bíblia diz Que ele foi um pouco mais adiante Ele prostrou com o rosto em terra Pediu para passar Deus não passou Ele diz Olha Que não seja feita a minha vontade Mas seja como tu queres Ele encontrou os discípulos Dormindo de novo Agora eu quero ler com vocês O versículo Para terminar o versículo De número 40 41 Ele volta pela terceira vez E disse Pode dormir agora Descansa Basta É chegada a hora Diga comigo É chegada A hora Diga comigo O filho do homem É traído Pela mão Dos pecadores Pastor Se você podia me explicar Melhor posso O que Jesus estava dizendo Eu estou Preparado Se você quiser dormir Pode dormir Daqui a pouco a gente vai descer Vai ter uma multidão lá embaixo Com varapausos e porretos Para nos pegar Mas eu estou preparado Porque quem sai do jardim da oração Irmão está preparado Quem está no jardim da oração Não é crente despreparado não Sabe qual é a minha preocupação Como pastor Saber como tem tanta gente Despreparada Gente fraca Que não aguenta nada Não aguenta uma pressão Não aguenta uma prova Não aguenta uma luta A fé para ele é negociável O calvário para ele é negociável A salvação para ele é negociável Ele abre mão da fé Como se abre de uma roupa Ele abre mão da salvação Como se abre de uma coisa qualquer Jesus disse Eu estou preparado Vamos embora Quem estava dormindo Desceu Quando eles vieram em cima de Jesus Pedro corta a orelha de um soldado O que Jesus faz? Pega a orelha de um soldado E cola a orelha de um soldado Porque quem está vindo da oração Quem não está na oração Gosta de uma briga Gosta de uma espada Por isso tem gente que só vive brigando Por isso tem gente que só vive No meio da confusão Por quê? Porque não está no jardim da oração O jardim da oração te acalma O jardim da oração faz você olhar Para o teu algoz com outro olhar De outro jeito O jardim da oração faz você olhar Para a cruz como um propósito E não como um castigo Você está entendendo isso? Diga glória a Deus Porque o que faz você vencer Não é o que você está passando O problema Tem gente que pensa O problema é a luta Não é a luta, irmão Se você olhar para a luta E dizer É um propósito Deus está permitindo Eu vou passar Tudo vai ser diferente Agora enfrenta a luta Como um demônio Para você ver Como um castigo de Deus Isso vai fazer você sofrer Mil vezes mais Eu quero que você fique de pé Comigo esta noite Jesus Cola a orelha do soldado E a Bíblia diz que o Judas Dá um beijo em Jesus Quem? Judas Aí Jesus olha para o Judas Pastor Juliano Irmãos, isso aqui Jesus ensina para a gente O que é possível Se não fosse possível Ele não ensinava Quem está vindo é o Judas Quem está vindo? Tem gente que A vontade não é nem dizer Judas É a vontade de dizer capeta Só que ele não era o capeta Ele é um demônio Quem está vindo É o traidor O traidor do Filho de Deus Do inocente Aí o traidor está chegando Jesus olha para ele e diz o que? Ô amigo Ô amigo Por que tu vieste? Jesus disse para o Judas Não precisava disso Por que a gente quer que Deus Mata quem trai a gente? Por que a gente olha para alguém Que está sofrendo e fez mal a gente E tem aquilo Tem uns crentes Que até espiritualizam Tocou em mim Está no leito Ele fala isso Com a maior alegria do mundo Deus está tratando Tem ou não tem? Tem uns que é pior irmão Tem uns que faz oração de feitiço Macumba Tem uns que faz macumba na oração Eles pedem para Deus fazer coisas Que só o diabo faz Mata Destrói Deus Põe fogo Deus Você está pedindo para a pessoa errada Você tem que pedir para o capeta fazer isso Isso não é minha obra Minha obra é perdoar Minha obra é reconciliar Minha obra é ajudar Você está pedindo para mim coisas Que eu não posso Quem faz isso é o diabo A gente tem muita dificuldade De olhar para o Judas E Jesus ensina para a gente Que como homem É possível olhar para o traidor E chamar ele de amigo Eu falei Jesus Por que o senhor chamou Judas de amigo? Jesus disse assim Porque ele não era meu amigo Mas eu sempre fui amigo dele Não cobre das pessoas Um sentimento Igual ao seu Porque cada coração É um coração Ah pastor Eles não querem amar Ama você Eles não perdoam Perdoem você O coração dele é alheio Você não tem como mandar No coração de alguém Ainda que isso te faça sofrer Ou te decepcionar Mas é o seu coração A obra de Jesus é essa Aí sabe o que a Bíblia diz? Que ele vai para a cruz E quando chega na cruz Com a coroa de espinho Lançaram sorte sobre as suas vestes Furaram ele com uma lança Penduraram ele no madeiro Lá na cruz Sabe o que ele fez? Outro amigo Ladrão olha assim Vê escrito em três idiomas Rei dos judeus Alguém diz para Pilatos Não, você não pode dizer Que é rei dos judeus Você tem que escrever lá Ele se diz rei dos judeus Pilatos disse O que está escrito Está escrito Eu não retiro Ladrão olha e diz assim É rei? Mas se tem rei tem reino Se é rei tem reino Ô rei O senhor lembraria de mim? Só pode se lembrar de mim Quando o senhor entrar no seu reino? Jesus olha sangrando e diz Em verdade te digo Hoje ainda Hoje ainda Estarás comigo no paraíso Por que que quando tudo vai mal para a gente A gente não quer falar de Jesus para as pessoas? Pastor, como que eu vou falar que Jesus cura se eu estou doente? O que que tem a ver uma coisa com a outra irmão? Pastor, como que eu vou dizer que Deus abre porta? Se a porta está fechada para mim Irmão, essa doutrina não é bíblica Ela não é de Deus O evangelho é ser, não é ter Você não tem que provar nada Com o que você tem Você tem que provar com o que você é Jesus olhou para o ladrão e diz assim Olha Hoje ainda Você quer ser meu amigo? Jesus salvou um homem na cruz A Bíblia diz que às três da tarde Ele grita Está Consumado Diga o que está consumado Não, mais alto Fechei a Bíblia Diga de novo Sabe o que Jesus estava dizendo? Nasci Vivi Cumpri o propósito E agora está Você não pode viver a metade do propósito Você não pode ser crente a metade da vida Fé Não é como o tempo de trabalho que se aposenta A pastor tem 32 anos de fé Vou encostar Aquele Que perseverar Até o fim Esse É esse Eu não vou mentir para os irmãos Não tem promessa para os outros É para esse Pastor e os outros? Não, os outros não vão ser salvos A promessa é só para quem vai até o fim E tu Daniel Vai até onde? Até o fim Deus te trouxe aqui hoje para te dizer Que a vida não é feita só de sorrisos Mas quando você terminar os seus dias Seja com teus filhos Com os teus netos Ou seja Numa igreja Na sala da tua casa Onde foi Você vai poder abrir a boca e dizer Eu combati O bom combate Eu terminei a minha carreira Mas eu guardei A minha fé Levante as suas mãos aos céus Feche os teus olhos Glorifique a Deus Porque Deus vai te dar força Para passar pelo Getsemane Não deixe a tua cruz Não deixe o propósito pela metade Pode glorificar a Deus Glorifique 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 a Deus Obrigado.